Fazendo maravilhas Fazendo maravilhas Fazendo maravilhas Fazendo maravilhas Quem, Senhor, é como você? Quem é como você, Senhor? Quem é como você, santificado em glória? Você é digno de louvor e diga Quem é como você, Senhor? Quem é como você, santificado em glória? Fazendo maravilhas Fazendo maravilhas Fazendo maravilhas Fazendo maravilhas Diga, diga, diga Quem é como você, Senhor? Quem é como você, santificado em glória? 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 A CIDADE NO BRASIL